Maison Brunelli promove noites de degustação especial de seu novo buffet. Ricardo Castro esteve por lá e conferiu tudo. Veja! O nosso quadra mesa hoje está uma delícia. Nós estamos aqui na Maison Brunelli, lançamento do novo cardápio da casa. Vocês vão ficar hoje, olha assim, com água na boca. Eu já estou, cheguei aqui um pouquinho antes e está realmente tudo maravilhoso. Mas quem vai contar todos os detalhes para mim é o Felipe Coutinho, que está à frente agora da Maison Brunelli. Assumiu a função dos pais, né? Os pais estão só nos bastidores agora, né, Felipe? É, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos estou tentando. Eu uso muito eles ainda como exemplo, né? Eles aí me ajudam muito ainda. A Maison Brunelli é uma referência na cidade, tem um restaurante, tem essa casa de recepções, né? E hoje o lançamento desse cardápio também é para os eventos que vocês fazem, não é isso? É. A gente faz muito casamento, muita vez corporativo, muita formatura. E aí esse cardápio, ele agrega um pouquinho de cada um desses eventos, entendeu? Fora o que a gente está mostrando de novidades em termos de imobiliário, as cadeiras que a gente fez, aquisição grande de cadeiras, mesas novas, peças novas do bar de drinks, entendeu? Várias coisas novas, além da comida. Então não é só o cardápio em si, né? Não, não é só o cardápio em si, não. Tem muito mais coisa. Você só pode antecipar para a gente alguma novidade do cardápio, assim? Pode dizer o que tem, assim, de especial nesse novo cardápio, se é alguma coisa que chamou a atenção que você, assim, não, isso aqui realmente vai bombar. Não, tem muita coisa legal, tá? Tem muita coisa legal. Tem a lagosta, tem a salada tailandesa que a gente buscou essa receita com a tailandesa legítima, né? Então é uma salada, não é a brasileira, é realmente a tradicional de lá. Então tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Pessoal, e aqui quem vai comigo é o fotógrafo Ricardo Ayala, super concorrido no mercado, que faz coberturas de casamentos, 15 anos, as melhores festas. Então vamos agora falar desse espaço maravilhoso também, que para mim também é um espaço de ouro aqui da cidade, né? De recepções maravilhosas, Maison Brunelli. Você que trabalha sempre fazendo essas coberturas, como é trabalhar nesses espaços aqui da Maison Brunelli? A Maison Brunelli, na minha opinião, é uma das melhores casas para se trabalhar devido ao respeito que ela tem com os fornecedores. Você está entendendo com o fotógrafo, com os filmadores. E aí você se sente em casa, não tem aquela discriminação. Tipo do cardápio, o cardápio da festa é diferente. O último casamento que eu fiz aqui, eles colocaram um buffet separado para os fornecedores. Ou seja, isso a gente não precisa estar se misturando com os convidados, porque é até desinteressante para a gente isso. Que a gente começa a trabalhar tipo 6 horas da tarde, vai até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eles se preocupam com essa alimentação dos fornecedores. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eles colocam um buffet separado para os fornecedores, para os cerimoniais, para os filmadores e para os fotógrafos, aqueles que estão na noite na festa. E isso é de muita importância. É um sinal de respeito. Olha, muito bom te encontrar. Como eu falei, vou repetir e quero lhe ver mais vezes, viu? Vamos, vamos sim. Vamos marcar para tomar aquele binho. Vamos lá. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço. Pessoal, aqui no lançamento do novo cardápio da Blunelli, tem jornalistas, decoradores, né? Muita gente interessante do segmento de festa. E não poderia faltar também as celebronalistas. E entre elas, a minha amiga Ana Karenina, que está sempre aí movimentando grandes festas com a organização dela. E eu queria perguntar para você, Ana, Maison Blunelli é um espaço, assim, é um dos espaços da cidade, né? Que eu acho que é um dos mais, assim, aconchegantes e mais, assim, espaçosos para se realizar eventos, né? É, é impressionantemente versátil. Eu diria isso. Porque a gente aqui consegue fazer um evento grande, como formaturas, por exemplo, e grandes casamentos para um número maior de convidados. E a gente também consegue ambientar, no outro salão que é esse que nós estamos, eventos menores, e almoços, e chás, né? Então, extremamente versátil. E eu já vim, inclusive, aqui com dois eventos. Um salão maior e outro menor, que acontece também. E um não interfere no outro, de forma alguma, né? E, assim, eles estão com uma dinâmica de um serviço extremamente moderno. Esse cardápio novo tem uma pegadinha extremamente moderna, que a gente vê muito fora daqui, né? E está super bem. Foi muito bem-vindo. Explica para os nossos espectadores que novidade é essa. Eles têm muito agora, usam muito. Uma mesa americana, que é a mesa permanente. A gente não tem mesa de frios e jantar. A gente tem uma mesa permanente, a noite inteira, sendo reposta até o final. E muitas e pequenas entradinhas, não é? Empratadinhos, que vão até as pessoas também, o que é muito confortável. Eu acho que todas as pessoas vão gostar. Eu gostei bastante. E a Brunese sempre, assim, se antecipando com as novidades, né? Sempre se antecipando com as novidades. Muito bom te ver, viu? Foi um prazer estar com você. Meu amigo Norbertson, que é responsável pelos filmes mais lindos de festas, de casamentos, 15 anos. E hoje não poderia faltar aqui a esse evento da Maison Blunelli, né? Com certeza, né? Essa parceria com a Blunelli tem muito tempo. Eu acho que desde 2001, quando eu vim pra cá, pra João Pessoa, essa parceria tem se firmado cada vez mais. E a Blunelli, você já gravou aqui, acho que, as festas mais memoráveis, né? Já realizou os filmes mais bonitos aqui na Blunelli, né? Os altos casamentos da sociedade, que sempre a gente registrou aqui na Blunelli, é uma felicidade estar aqui congratulando essa questão da degustação. E sempre a Blunelli inovando, é um sucesso. Muito bem. Agora eu quero saber as novidades da Norbertson Filmes. Eu sempre sei que você tá lançando aí muita coisa nova, né? A tecnologia cada dia, né? Avançando e você sempre com equipamentos de última geração. Com certeza a gente tem sempre que ser atualizado, Ricardo. Agora, hoje a gente tá colhendo os frutos. Por exemplo, agora dia 7 de maio, eu vou dar uma palestra em São Paulo, no maior encontro de videomix do Brasil, como se manter no mercado com 32 anos e sempre na crista da onda. E também, queria avisar também que a gente vai estar se mudando agora, no mês de junho, para o Live Ball, que é um novo shopping do Retorno de Manaíla. Ali do próximo ao Meg, né? Próximo ao Meg. Vai ser um sucesso. A sala tá ficando pronta, belíssima, com a parte de arquitetura de Eric. E vai dar tudo certo. Vou lá lhe visitar. Obrigado. Eu quero lhe presente àquele filme que você me prometeu lá, do It Club. Você é que manda, rapaz. É só marcar a hora. Com certeza eu vou lhe convidar que a gente vai fazer um coquetel. Vai ser um prazer. Muito bom te ver, viu? Igualmente. É isso. A gente encerra aqui com o Norbertson Filmes. A nossa participação aqui na Maison Brunelli, lançamento do cardápio, tudo maravilhoso, tudo delicioso. E a gente se encontra no próximo evento, a mesa tão delicioso quanto esse. Até lá. Adriana, você perdeu. Eram tantas delícias que eu acho que eu engordei uns 2 quilos. Oh, maravilha. Nossa, parabéns à Maison Brunelli. Realmente, sempre se renovando aí, com criações incríveis no seu cardápio. Como sempre, parabéns mesmo. Com essa matéria ficamos por aqui, mas você já sabe, sábado que vem, às 7h30 da manhã, estaremos te acordando no sábado, aqui na TV Tambaú. Ao longo da semana, siga-nos nas nossas redes sociais, né, Ricardo? É isso aí, Adriana. Sempre nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também no meu pessoal. Anota aí que tu prestou de seguidor, viu, gente? Arroba Ricardo Castro, underline. E no meu, arroba Adriana Bagno. Perdeu o programa? Tem reprise na madrugada de domingo, às 2h30 da manhã. Perdeu a reprise? Tem lá no Portal T5 da TV Tambaú. Ou seja, você não pode perder por nada deste mundo. Beijo pra você. Sábado bem. Tchau, tchau. Até sábado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho